DJ Kefley, o DJ das comitivas Eita meu vaqueiro, vamos falar de amor Bebê, que Deus abençoe o nosso amor, viu? Bom de gosto em vós, é sucesso, é moral E no primeiro encontro, tudo foi lindo As pernas tremeu, meu coração acelerou E no segundo encontro, continuou sendo lindo Você ia sorrir, eu te admirar A mulher mais bela, olha o que eu esperava Sou em tanto tempo, e ela chegou A mulher mais bela, e eu esperava Sou em tanto tempo, e ela chegou Deus abençoe o nosso amor Que Jesus eterno abençoe o nosso amor E para sempre abençoe o nosso amor A menina abençoe o nosso amor E no primeiro encontro, tudo foi lindo As pernas tremeu, o coração acelerou E no segundo encontro, continuou sendo lindo E no segundo encontro, continuou sendo lindo E ela chegou Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor E para sempre abençoe o nosso amor A vida inteira Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor E para sempre abençoe o nosso amor E para sempre abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor E para sempre 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 abençoe o nosso amor Adeus